Dudu, o que que você trouxe pra gente ouvir nos teus 50 anos aqui, na tua maturidade? Vamos lembrar a nossa primeira música de trabalho, né? Nosso primeiro sucesso, né? Vamos, meu cumpadi. Negócio de mexe-mexe, pode, boy? Alô, rapaziada. Vamos com tudo, né? Vem no meu momento. Oba! É isso aí, hein? Vem, 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 vem! Tô querendo esse seu amor, tô querendo esse seu carinho. Tem que dar um beijo ou flor, meu pedaço de mau caminho. Eu não quero suga de açude, só quero ver a sua dança. Hoje eu vou cair na noite, brincar pra tomar criança. É, mexe, mexe, pode, pode. Seu cumprinho, pode, chega pra lá. Eu tô pensando se pode ou não. Olha você no bagote, chega de mará. Ô, bora, 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 bora. Tem que dar um beijo ou flor, meu pedaço de mau caminho. Você passa sem é. Més, que é o coração. Seu rebolado muito me maltrata, Seu rebolado muito me maltrata, Agora tudo fica mais um mundo que é de pai bem gostoso Esse corpo tão cheiroso querendo meluquecer Acomodência morrendo de velha princesa Com um lugar de você Alegando o ambiente sempre muito atraente Deixando falar de quente, sendo do visual Juro que até bem com sono Querendo ser dono do material Não mexe, mexe, não pode, pode Seu copinho, não pode, chega pra lá Não pode, não pode, chega devagar Não pode, não pode, não pode Não mexe, 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 mexe o coração Envolada, muito lima, fraca e quase parada de dança Ai meu Deus do céu, que pagode bom E querendo esse seu amor E querendo esse seu carinho Vem me dar um beijo, ou flor No meu pedaço de mau caminho Eu não quero um sujeira de ação E só quero ver sua dança Hoje eu vou cair na noite Não mexe, mexe, não pode, não mexe, mexe Pode, 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 chega pra lá Eu não tenho três anos e pode, não pode Pode, não mexe, 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 mexe Pode, 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 pode Seu recolhado muito me maltrata e quase me mata de dança O seu recolhado muito me maltrata e quase me mata de dança É só no sacode, é só no sujeito Palma da mão, palma da mão